Vereador, ora presidente Bruno Cunha, conduz essa casa legislativa, demais vereadores, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, TVL, boa tarde. E aí, senhor presidente, hoje eu quero aqui fazer um agradecimento, infelizmente na terça-feira, esse vendeval que atingiu a nossa cidade, agradecer, e mais uma demonstração, que a nossa cidade, os servidores, se recuperam rapidamente, fazem das tripos o coração, viram madrugada para tentar repor novamente as vias e recuperar as quedas de árvores e voltar à vida em normalidade. Sabemos que tem muito ainda para ser feito, mas eu sei que eles têm feito até milagre. Defesa Civil, Cidadão, a GMT também, que deu todo o suporte, virida do governo, serviços urbanos, também, equipe toda na rua, em tendência da Vila, o Índio, em tendência do Garcia, o BTCU, toda a parte de fiscalização, de todos os quatro cantos, os dois dias aí, correram, têm tentado fazer o máximo possível para tentar ajudar a comunidade e a vida, mais uma vez, voltar à normalidade. Já temos essa epidemia do Covid, ainda temos que passar por mais um teste, um teste, não só do Menal, mas toda a região. Mas Deus está com a gente e vamos nos recuperar, que esse nosso povo é um povo trabalhador, um povo guerreiro. Começa a minha fala na sequência, na tarde de hoje. Primeiro, primeira foto ali, por gentileza, se puder colocar a foto, dá uma paradinha ali. Esta foto, líder do governo, dá uma paradinha. Importante essa data, esse recurso para Carlos Krieger, o vereador Ias Mantal, fez o convite para uma parte da comissão, não foi outros membros da comissão, não foi o presidente da Ricardo Gheorghe, não foi da Paulo Zingo, não foi da Tato Tíbia, mas o importante é que o primeiro passo foi dado. Essa é a importância que a gente tem cobrado, tem questionado aqui nessa casa. E eu quero hoje fazer uma justiça, desde o início, onde começou ali, se puder rodar agora a sequência, foto da primeira reunião dessa comissão, vereador Ias Mantal. O senhor não estava presente, foi convidado lá atrás no rancho do Tiosni, 29 de 6, líder do governo, 2016. Olha onde é que começou os trabalhos, no rancho do Tiosni. A sequência também, diversos convites de reuniões da comissão, se puder rodar, que foi feito durante esse período, 30 de junho de 2016, pedido de recurso ao então deputado Jorginho Melo, a sequência também ali, que eu fiz o encaminhamento também ali, tentando buscar de todas as maneras desesperadamente recurso. A quarta foto, a quarta reunião de 2017, a quinta publicação do Rafael sobre reunião das comissões. Quinta foto, reunião de setembro de 2017, publicação sobre a lei do orçamento de 2018, onde indiquei recursos para a pavimentação das vias. A sequência também, boa parte dos vereadores também aprovaram. Outra foto ali, aprovada das emendas destinadas aos recursos do orçamento de 2018 para 2019, que depois, no final de ano, foi retirado, os vereadores. Vocês são conscientes disso? Quem votou para retirar sabe perfeitamente, o povo também está sabendo lá. Sétima reunião, março de 2018, sequência. Depois, a conversa com o senador Dalírio Beber, eu e o vereador Mantal, e a Doracia, aqui eu sou justo, Mantal. O senhor me dá as bolas nas costas, mas eu sou justo em reconhecimento. A respeito do senador para buscar um caminhão-pipa. Próxima reunião com o prefeito interino Marcos da Rosa, eu, o vereador Adriano Pereira, em dezembro de 2018. Já vou lhe dar uma parte, vereador Gilson. Também, reivindicação pela comissão e os moradores. Próxima foto, manifestação 1º de julho de 2019, da Elastam. Teve eu, o vereador Adriano Pereira, o vereador Amir, o vereador Mantal, reivindicação. Segundo, também, solicitando recursos para ruas em Brasília, em Brasília, em 2019. Ito, o vereador Amir, o vereador Caminha, também, se puder colocar, estivemos junto. E a última ali, puder dar uma parada ali, a ata de fundação da comissão. Antes de eu dar uma parte, vereador Gilson, eu vou lhe dar uma parte, para depois concluir a minha fala na tarde de hoje. Eu também peço, depois da sequência, a possibilidade de uma parte, vereador Ito. Se também, com a permissão do vereador Ito, depois, na sequência, do vereador Gilson, também faço a parte. Vereador Gilson. Vereador Ito, o prefeito Mário tem cometido as mais vergonhosas politicagens que eu já vi na minha vida, enquanto homem público. E essa foi a pior de todas. Porque nós somos testemunhas aqui, que se o senhor não tivesse gritado desde 2017, e eu estou aqui desde 2017, 2018, vereador Bruno, o senhor gritando, brigando. Porque se fosse pela passividade dos cordeirinhos que têm obrigações com o governo, com certeza nada disso sairia. E aí, vergonhosamente, ele faz essa atitude. Política baixa, suja, de alguém que realmente faz política com P minúsculo. Nós somos testemunhas do seu trabalho, e quantas vezes aqui eu até passava, meu Deus, o vereador Ito vai dar um infarto aqui, de tanto que ele briga, de tanto que ele luta por esta situação. E nós temos, o bom disso é que ninguém pode provar, pode fazer a politicagem que ele faz lá no gabinete dele. Mas aqui nós temos as provas, como o senhor falou. Nós temos os seus discursos, vários discursos que o senhor fez aqui, comprovando da sua luta. E ele, vergonhosamente, fez isso. Essa política, vereador Bruno, acabou. E se Deus quiser, em novembro vai ser dada a resposta nas urnas para esse tipo de gente que pratica esse tipo de política. porque a população lá na rua, lá nas Itatutibas, sabe o quanto o senhor batalhou e o quanto o senhor foi jogado para esse canteio por conta de uma política baixa. Obrigado, vereador. Posso também fazer a parte? Consigo a parte também. Eu gostaria até que esse a parte, se possível, vereador Ito, depois fosse repassado também às pessoas da comunidade, porque eu quero fazer aqui o meu reconhecimento de todo o esforço do vereador Ito em relação a essas Itatutibas, desde o início da questão do mandato. Eu fiquei sentido, na verdade, me sensibilizei quando vi a foto, imaginei que o prefeito não tinha convidado o vereador Ito em relação à situação, e procurei o vereador Ito para conversar nessa questão. Esse tipo de política é lamentável, é lastimável. Estou sabendo, inclusive, que vai acontecer outras coisas. Parece que agora é uma luta muito grande nossa aqui em relação à questão dos animais, também vai sair um ato aí, não vou me convidar. Mas, enfim, a população sabe, e eu acho isso totalmente desnecessário. E com toda sinceridade, colegas, eu não faria isso com um colega vereador. Eu acho que os colegas que participam deveriam repensar um pouco esse tipo de postura. Eu acho feio a gente tirar o trabalho dos outros colegas que estão participando há tanto tempo em relação às coisas. Eu acho que a gente tem que ser muito maior do que isso. Isso é lastimável, gente. Isso é uma política pequena, desnecessária, e o prefeito, então, Napoleão, nunca agiu dessa forma, nunca agiu dessa maneira. E, sinceramente, gostaria que algumas pessoas que fazem parte do governo, eu sei que tem vereadores, inclusive, constrangidos que não foram para o ato, que pudessem fazer uma interlocução, porque isso é algo completamente desnecessário. Vamos respeitar o trabalho e a história das pessoas aqui. Parabéns, vereadorito, pelo trabalho. Eu sou testemunha do grande trabalho que o senhor fez nessa luta pelas estatutivas. Nesse momento, também, vereador Adriano Pereira. Vereadorito, quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento, quero ser solidário à sua luta e dos demais que participaram. É bem verdade que outros participaram. Vossa Excelência sabe que atravessava a Velha, vinha lá do bairro Velha Grande para ir até lá nas estatutivas, participar de todas as reuniões, das manifestações, dos protestos, cobranças inúmeras fizemos, sendo solidários com a sua luta e dos demais que se empenharam por isso. As lideranças comunitárias aqui têm que ser lembradas, que foram esquecidas. Todas as associações de moradores, todos os moradores que participaram das reuniões, muita gente merece ser lembrada aqui para ser lembrada. e dizer que a luta continua, porque não é porque vai ser anunciado, porque foi anunciado uma das ruas, que vai parar a luta pela Paulo Zingio, pela Paulo Zingio Filho e pela Erschmeier. A luta vai continuar e precisa continuar. E o que depender de mim, vereadorito, estarei junto com Vossa Excelência e com os demais que continuarão sendo parceiros daquela comunidade. Parabéns à conquista da comunidade. Primeiro passo, que realmente as máquinas ronquem lá e não sejam politicadas, e vamos lutar pelo que falta fazer ainda. Estamos juntos, e a comunidade sabe quem realmente merece os créditos e quem não merece. Obrigado, vereador. Acrescente sua fala em meu pronunciamento. Dando sequência, senhor presidente, eu quero aqui cometer uma grande justiça. Justiça. Nós aqui, vereadores, nós somos pagos pelos impostos que a população paga diariamente, mensalmente. Então, aqui, eu quero aqui lembrar, talvez os dois vereadores da base do governo, nem estavam lá no dia, mas essa ata, a última ata, se puder colocar, essa primeira ata no rancho do Tiosni, 29 de 6. É essas pessoas que começaram essa luta. Eu fui boicotado na entrega da rua, professor Jacob Inês, o vereador Adriano Pereira estava presente, chamou no canto o Napoleão, o Napoleão me chamou para o palanque, porque o vereador de 20 e poucos anos de mandato esqueceu do Ito naquele dia. Não quis que o Ito fosse subir o palanque. E naquele dia, naquele dia, na Jacob Inês, eu falei, vamos criar a comissão, juntos, da Carlos Kriga, Paulo Zingo Filho, Eixo Maia e Paulo Zingo, para continuar o trabalho. Ali começou a luta. E essa ata, no rancho do Tiosni, eu quero aqui agradecer essas pessoas. Essas pessoas que fizeram, o Tiosni, a Elaine, o Marcos César Coelho, o presidente, na época, o Nereu, que era o presidente da Vila Ianzi, o Cebolinha, o Cebolinha da Ricardo Gheorghe, Cláudio e seu esposo, e toda a população que estava presente nessa ata, nesse dia lá. Ali começou uma história, uma história que deu bons frutos com a Carlos Kriga. Mas eu quero aqui... Presidente, dois minutinhos pelos três é a parte para concluir. Eu quero aqui... A você, morador, morador das quatro vias, você sim é o padrinho dessa obra. Não quero eu ser o padrinho dessa obra, como eu tenho dito aqui na tribuna, que não importa quem fosse fazer. Você sim. Você merecia o convite. No mínimo, as quatro associações de moradores. Paulo Zinho, a da Paulo Zinho, a da Ricardo Gheorghe, Tatu Tibas e Vila Ianzi. É uma falta de respeito a esses quatro CNPJs. Isso é uma falta de respeito. Mas quero dizer que o Ito não vai parar. O Ito vai continuar. A comissão agora, o vereador de ano, vai fortalecer. Também agradecer os membros da comissão, os vereadores que fazem parte. Vai fortalecer. Vai continuar as obras. Espero, espero que não aconteça ali do governo, que nem aconteceu em alguns governos passados, que começaram a piquetear a via para enganar a população e depois sumiram. Depois sumiram. Joga o melzinho na boca do povo e depois desaparece. Estou lá fiscalizando. Vou acompanhar cada piquete. Vou acompanhar a licitação. Vou acompanhar a obra do começo até o final. Tem um comentário ali que a sobra saiu por algum outro motivo. Tem um comentário. Mas vou também fiscalizar. Eu quero, do início até o final, lutar junto com a comunidade. Sempre me posicionei dizendo que a comissão é todos os vereadores. É todos os vereadores. Não é um ou dois vereadores. Sempre falei que é todos. Tanto que convidei todos. O Becker também já foi numa reunião lá com a senhora do Becker, que esteve lá na reunião. Todos foram convidados. O Becker já mandou. O Becker Gilson mandou. O vereador, o nosso presidente atual também já mandou. O Zé Cambeiro mandou pessoas lá na reunião da comissão. Já foi bastante vereador desenvolvido nessa luta. Mas quero aqui dizer que o povo que paga os impostos, esse sim que merece. Esse merece e pode contar com esse vereador que está cobrando. Cada dia que passar desse mandato, que não terminou ainda, e a sequência também, vocês podem ter certeza, não vou parar os meus questionamentos e vou estar sempre lutando e cobrando. E reconhecendo, prefeito, reconhecendo, quero aqui, eu sou humilde, prefeito, agradecer pelo seu gesto de devolver um pouco de imposto que a população paga para pagar o seu e o nosso salário. Não pelo gesto de não ter lembrado do ito, que o senhor quer ver o ito longe do senhor. Mas o povo sim. Esse o senhor tem que respeitar.